Caçorro topo, pé de galinha, ovo azul de nambu, Urutau é mãe da lua, curiango na rua, só a muda que não viu. Gavião é da rapina, pega jandaia na quina, Surubi com sarapó, amarrado no anzol, Piel se pega comigo, aprendeu desde menino. Caçorro manso não avisa, sorrateiro da mão lisa, Casa boa de telhado, laje não dá refrescado, Fuma um cachê do fogão, lenha frango com feijão. Amor meu é pra durar, amor novo de tentar, Mulher boa de cuidar, não há que engravidar, Vestido pouca de matar, homem cego vai ferrar. Pra arrematar esse leilão, pede no céu a benção, O povo todo, Conceição, Dona Maria, minha oração, Vai proceda o coração, fique em paz com o São João. arrematar Associa da Esperança Amém.